Hoje eu vou mostrar como eu consegui pegar o Arceus, o deus pokémon, então assiste o vídeo até o final e descubra Drancão, você ficou sabendo que um amigo nosso conseguiu capturar o Arceus? Eu vi que o Breno tá muito hypado, mano Então ele tá com o Arceus, cara, e mano, eu tive um plano infalível, eu consegui fazer o Arceus vir parar aqui na minha mão Quê? Como assim? Você quer ver o Arceus do Breno ficar comigo? Quero É sério, cara, isso aqui vai demorar alguns dias, mas depois disso aqui eu te chamo de volta quando eu tiver com o Arceus em mão, pode ser? Pode ser, então Então é isso, Drancão, falou que... Agora eu vou ter uma viagem pra fazer, então é isso Bom, todo mundo sabe que eu moro em São Paulo, e o Breno atualmente tá morando em Curitiba Então eu vou comprar uma passagem de ônibus que vai sair daqui de São Paulo e vai me levar até Curitiba Cara, isso daqui vai ser muito doido, mas bora lá Mano, e eu tô saindo de São Paulo agora pra ir até Curitiba, não dá pra enxergar nada, tô com sono, mas é isso Dois mil anos depois Bom, eu acabei de chegar aqui na casa do Breno, tô até com a minha mala Tá de noite, então eu acho que vai ser perfeito pra fazer isso Vou deixar minha mala aqui no cantinho E já vou fazer a boa O quarto do Breno, ele fica por aqui É esse quarto aqui, tem que torcer pra não ter ninguém nele Oxi, Hidro? Oi? O que você tá fazendo aí? É, tô jogando, velho Jogando... Poké Crias? Ah, né? Ninguém me chamou pra sério Cara, perfeito, eu tive uma ideia Tô bom, né? Eu vim aqui no quarto do Kodak Coloco a minha conta do Minecraft Pronto, já abri aqui o Minecraft Agora eu vou entrar no Poké Crias E aqui estou eu com a minha conta Hidro? E aí? Mano, você consegue me fazer uma boa aqui no Pixelmon? Consigo Beleza, então Se encontra comigo aqui no Spawn, beleza? Beleza, tô indo Beleza, Hidro Agora que você tá aqui Coloca o Arceus aí pra eu ver Rapidinho O Arceus, mano? É, o Arceus Beleza Oh, o Arceus Ele tá bonitão, cara Bom Gostou, mano? Você vai ter que me ajudar Você vai passar esse Arceus pra mim Ah, mano, eu não vou fazer isso Não, você vai Tipo, eu vim até Curitiba Só pra conseguir isso Mano, mas aí o problema é seu Eu não vou fazer isso Não, você é meu amigo, cara Mano, você não vem com chantagem emocional do meu lado Só me segue Vem aqui na casa do Homem-Aranha Rapidinho Porque você vai ter que me ajudar Mano, você é a casa do Deadpool, mano Não Não, não é É a minha casa Pronto, resolvida Pode ser? Pode ser Você é o Deadpool? Cara, eu sou o Homem-Aranha Ó, vem aqui Você coloca agora o seu Pokémon aí nessa máquina Que eu vou pegar um Pokémon muito bom pro Breno, beleza? Tá, tá ok, então Não, vai ser bom Ele vai realmente gostar desse Pokémon Ah, você colocou o Arceus aí? Coloquei, coloquei Esse daqui é o Pokémon favorito do Breno Tá, beleza, mano Pronto e... Mano, você me deu... Você me deu um castor, velho Não, é o Biduff Mais respeito com o Biduff Mano, você me deu um castor, velho Não é um castor, cara Eu só tô tentando jogar o Arceus aqui Ai O Breno vai me matar, mano Mano, não vai E se liga aqui o que eu tenho agora Meu Deus, velho Muito grande, né, velho É, né Mas... Você vai devolver, né É... Bom É isso aí, Hidro Falou que... Agora eu vou ter que voltar pra Osasco Crazy É... Crazy, eu vou te matar Crazy Pera, 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 pera Desculpa atrapalhar o seu vídeo Mas eu queria falar pra vocês Que o canal tá quase chegando a 100 mil inscritos Então se você ainda não for inscrito Inscreva-se no canal E se não deixou o seu like Deixa aquela curtida aqui no vídeo Que vai tá me ajudando muito Então, bom Bora voltar pro vídeo Rapaziada, já tô em casa Já tô aqui no Pixelmon Já fiz até a barba Troquei de roupa Então bora lá Que agora finalmente Eu vou ver esse Arceus Ufa, finalmente estou em casa E aqui na minha conta E cara, deu certo Se liga Olha o Pokémon que eu tenho aqui, cara Meu Deus Eu tô só com simplesmente o Arceus Tipo, o Arceus tá na minha conta Tudo bem que isso daqui demorou mais de 3 dias Mas eu tô com o Arceus na minha conta, cara Ai, agora eu preciso chamar o Drank Pra ele ver isso Acabei de chamar o Drank E ele já tá vindo pra minha casa Cara, eu juro Ele vai se impressionar muito Em ver o Arceus comigo Salve, Drankão E aí, mano? Ô, porque você tá me batendo, cara Foi mal, mano O que você me chamou aqui? Ah, você lembra que Alguns dias atrás eu saí, né? Sim É, tá E aí? Você conseguiu? Falei que eu ia conseguir, cara Você pegou o Arceus do Breno? É, o Arceus do Breno agora é meu Mano, como é que você fez isso, velho? Mano, simples Eu saí aqui de São Paulo Fui até Curitiba Fui na casa do Breno Entrei no computador dele E passei o Arceus dele pra minha conta Pelo PC do Breno e Kodak Entendi Mano, você foi genial nessa Não, foi Foi muito boa Tipo, eu acho que eu mandei muito, cara Mas, cara O que você acha da gente fazer uma batalha? Agora? Vamos lá É, tipo, eu quero testar esse Arceus Eu não vou estar com o meu time Full time Entregado? Mas eu vou testar esse Arceus aqui Que eu acho que vai ser um pouquinho interessante Testar nosso Pokémon novo Então bora lá Nossa, o cara já vai começar com o Groudon dele Cara, seu Pokémon é level 100 Será que o Arceus consegue ganhar no Pokémon level 100? Tipo que não, mano Você acha que não? Hum, não sei Nossa Eu tenho certeza que não Calma que eu tô com dois Amazenta aqui também Eu tenho certeza que não, mano Nossa, o Groudon tá muito forte, cara Vai, vamos agora de novo Vai Lata o Groudon aí Tá, tem que atacar primeiro Será que se eu soltar o Extreme Speed Eu ataco primeiro? Acho que nem é assim, mano Você tá 20 levels acima Ah, eu ataco primeiro Mas eu não Eu não aguento um ataque não Se pá Pera aí Nossa, é o Earth Cake Arrepenta, mano Caraca, você criou um Mini Monstro Drank É sério Você criou um Mini Monstro, velho Ih, ele vai voltar, hein, Crazy Põe outro Ele vai voltar Nossa Mano, vamos ver a Firobosa Tá Acho que a Firobosa não toma um só não, né? Ou vai tomar Nossa, o Earth Crank tá arrebentando todo mundo, cara Não, isso aqui foi fogo mesmo Não foi fogo? Aham Ah, tá É a fraquisa da Firobosa Você acha? Leva Por quê? Ah, mano O cara tá na mega dele Ah, mas ele é level 90, pô Você é level 100, cara Ô, mas você tá com esse time bem treinado, hein, mano Seu Groudon aí É Seu Groudon aí Nem pega Ufa Você errou, né, mano Boa Acho que um dos meus únicos Pokémon Que tá bem treinadinho mesmo É esse meu Haikaze, sabia? Sério? Ele é o único que eu parei pra treinar ainda Tá, agora você já contei, ó E essa briga aí, hein? Essa é do filme É Mas o Deoxys arrebenta, né, mano? Nossa, Gigantamax, doido Nossa, Gigantamax Você colocou ele, velho E não tem nem como Eu vou ter que ir atrás da minha Gigantamax Já era, acabou Acabou a batalha Acabou? A Gigantamax me buga Você esqueceu? Ah, é verdade Termina aí a batalha Que eu não consigo terminar Aê É, Dracão Eu ainda tô fraco Eu não treinei meus... Nossa, faltou Meme Kill ainda Faltou muito Pokémon na real, né? Só o Aterro tem um Mano, faltou o Meme Kill Faltou o Metal Faltou o... Faltou o... Faltou todos Faltou todos E... Eu queria pôr esse aqui, velho Deixa eu ver O Homem, né? Nossa, o Kyogre Ah, Dracão Vou treinar minha equipe Depois a gente tira um PVP Pode ser? Beleza Mano Quem sabe eu posso te passar uns Pokémons Que eu nem uso Sério? Sim, eu tenho muitos, ó Por exemplo Deixa eu ver Ai, Vettel Blaziken Nossa, tá com os Pokémons bons, então Sim Genga Celebi Ah Bom, depois eu venho atrás, Dracão Porque eu tenho que ir embora aqui Com esse Arceus Antes que o Breno venha atrás de mim, tá? Porque ele já tá querendo o Arceus dele, mano Eu falei que ia ter esse Arceus Eu sabia que ia ter esse Arceus, cara Bom, rapaziada Agora eu tô aqui com o Arceus do Breno Cara, só que eu tenho uma dúvida Será que ele vai ficar muito nervoso comigo Ou ele vai ficar de boa Pelo fato de eu estar com o Arceus dele, cara? Como o Breno tá muito forte na série E eu sou o mais fraco Eu acho que ele vai ficar de boa Até porque o Breno é bem tranquilo, né? Então se ele não ligar muito Esse Arceus aqui vai ficar pra mim mesmo Não vou devolver, não Mas aí, galera Vocês gostaram dessa trollagem que eu fiz? Eu fui até Curitiba Só pra buscar um Pokémon, cara Tipo Eu tô muito maluco Muito maluco mesmo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado mesmo